Oi galera, beleza? DasCampinar ou TGX1 Trazendo mais vídeos pra vocês Nesse vídeo aqui eu quero ensinar, vou mostrar Como baixar a demo do Nier Automata Automata Demo, será que? Sei lá, 12 milhões Ah, sei lá Aí você tem que vir em Na Playstation Store Aguarde Aguarde Pronto Um vídeo bem improvisado Que eu só quero ensinar mesmo Eu gosto de fazer esses vídeos pra ajudar mesmo Você vem em gratuitos Aparece esse daqui Smite, resentível Esses jogos bosta da PSN Plus, que esse é o melhor Eu recomendo baixar Fiz 30% nele Esse daqui eu achei uma merda Tá, aí você vem em demos Vai estar aqui na sua cara Nier Autonoma Demo Aqui é bem maneiro O jogo foi apresentado na E3 Eu acho que foi na E3 Ou foi na Playstation Playstation Eu achei bem maneiro ver Com os trailers dele E é bem leve, é 4GB Então aqui é a demo Então foi isso Pra não ter gostado Vai ter vídeo De ninho autônomo assim Automata Quer dizer Automata É nome estranho Mas eu achei bem legal Então fui